No meu sertão tem de tudo De qual que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade sim senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade sim senhor No meu sertão chique chique É a bandeira do Nordeste Tem porra ou maquejada Só se vai de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade sim senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade sim senhor Mas apaga a laparina Desse o lampião Lampião de vigo lindo Ninguém fala então Já peço no rio polis que se pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a laparina Desse o lampião Lampião de vigo lindo Ninguém fala então Já peço no rio polis que se pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar E o seu corró Mas tranquilamente Se não chega Vem dançar No meu sertão De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade sim senhor No meu sertão Sique-sique É a bandeira do Nordeste Tem porró alvaquejada Só se vai de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade sim senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade sim senhor Mas apaga a laparina Desse o lampião Lampião de vigo lindo Ninguém fala então Já peço no rio polis que se pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a laparina Desse o lampião Lampião de vigo lindo Ninguém fala então Já peço no rio polis que se pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a laparina Desse o lampião Lampião de vigo lindo Ninguém fala então Já peço no rio polis que se pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a laparina Desse o lampião Lampião de vigo lindo Ninguém fala então Já peço no rio polis que se pode dar Se apagar o avião a coisa vai mudar E esse é o forró, mas trouxe com leite É pra dançar Que moçada maravilhosa, vocês são demais Beijo pra ti também, tá? Alô, galera linda!